Temos muitas árvores caídas, o pessoal já passou a noite trabalhando. A questão da marginal Botafogo, a obra estava em execução, é um problema que a gente já ia resolver. Pegou a gente surpresa, a chuva naquele local. E quanto aos outros pontos de alagamento, a gente já está todos em projetos. A ordem do prefeito Rogério Cruz se resolve o mais rápido possível. Essa gestão vai focar em resolver esses problemas. Olha, a gente tem mostrado aqui um problema grave também na Rua da Divisa. Ela chegou a ser interditada por conta de um trecho que cedeu durante uma forte chuva. Depois, a CEM Infra fez o reparo ali naquele trecho. O trânsito voltou a ser liberado. E a pergunta que eu faço, como é que está a situação lá neste momento? Ontem também foi atingido pela chuva de ontem? Sim, sim. Ontem a chuva na região norte foi bem fraca. Não foi igual aqui na região sul. Lá, a gente, nossa equipe passou lá após a chuva, não teve nenhum problema lá. Lá está tudo tranquilo. Tivemos uma chuva de mais de 50 milímetros, né, gente? Foi um período muito curto de chuva. Essa chuva que cai em pancadão depois de calor, geralmente vem muito forte e estragando muito. Marcelo, agora, para encerrar, eu queria até trazer aqui uma reflexão para você. É algo que eu venho batendo muito nisso e pedindo, assim, reflexão das autoridades. Por que que não tem como? Até queria sugerir isso para vocês que estão assumindo a gestão da cidade agora. Não tem como fazer um planejamento, criar um comitê de enfrentamento da chuva, juntar ali Defesa Civil, CEINFRA, engenheiros, para monitorar esses lugares? Porque a gente vê ano a ano as coisas se repetindo. Sim, se não, a gente já está com a equipe junto, em parceria com a Defesa Civil, o CREA, está todo mundo trabalhando em conjunto. A gente já levantou os 100 pontos de alagamento. Todos já estão em projetos já, os 100 principais pontos. Aí, o mais rápido possível, a gente já vai resolver. Saindo o projeto, algumas obras vão ser mais rápidas, outras vão demorar, vai precisar da galeria pluvial maior, mas a ordem é resolver todos.